Aqui é o canal TV Cultura e Turismo pessoal E pra você que não é inscrito, inscreva-se Dá aquele like Galera, vocês que acompanham nosso canal E vocês estão lembrados desse galinheiro aí É aqui que tinha uma galinha que gostava De bater nos outros franguinhos, nas outras galinhas Até no galo É que precisou de prender ela agora Prendeu ela com os pintinhos Aí tem uma Marrom em cima e a galinha preta embaixo Pode ver no outro vídeo aí Essas duas galinhas aí Estavam botando terror No galinheiro Olha como é que tem O olhar de brava aí Aí teve que separar ela das outras Porque está ali nas outras As outras só ficaram lá no No poleiro Não poderia descer do poleiro Nem pra tomar água Olha lá Até hoje elas estão traumatizadas Olha lá Tem poucos minutos que o rapaz Tirar ela daqui Os outros dos galinheiros Está tudo lá em cima ainda Está com medo Só alguns que desceram Aí precisou de Prender ela Prender ela Essas duas galinhas Porque ela estava com os pintinhos Agora o galinheiro Agora está com Está mais no sossego Agora A azul está até mais tranquila Olha lá Alguns já desceu pro chão Só que mesmo assim Estou com medo ainda Está meio traumatizado Já estamos na roça Mais um vídeo na roça Galera Para você que não conhece Nosso canal Seja bem-vindo A mais que inscrever E apertar o sininho De notificações Isso é o canal TV Cultura e Turismo Muita gente tem gostado Nossos vídeos Tem gente também Que não gosta não Mas Fazer o que Faz parte da vida Mas vamos que vamos Vamos falar só de coisa boa Nosso canal Não é falar de tristeza Só coisa boa É né Para você que gosta Dos nossos vídeos Obrigado Obrigadão mesmo De coração Olha o galinheiro Muito lindo Não é pessoal Lindo demais Bem galera Vamos ficando por aqui Para esse vídeo Não ficar muito longo Para você que não é inscrito Se inscreva aqui no like E até o próximo Não deixe de ver o próximo vídeo Eu vou deixar na descrição Logo aí na tela É só clicar e continuar assistindo Até o próximo vídeo Galera Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto